Oi gente linda, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, gente, graças a Deus. Eu estou aí um pouquinho sumidinha, né? Sumida aí dos meus vídeos, mas já tem duas semanas que eu não gravo aí pra vocês. Mas tá tudo bem comigo, com a minha família, graças a Deus. Espero que alguém tenha sentido minha falta, né? Pois é, gente, mas graças a Deus tá tudo bem, né? Passei aí o Dia das Mães bem, graças a Deus. Minhas filhas, minha neta veio pra cá e a gente passou aí um final de semana maravilhoso, né? Graças a Deus. Espero também que vocês tenham passado aí o Dia das Mães maravilhoso aí também, juntamente com a sua família. E nosso dia, né, gente, é todos os dias, não é verdade? O comércio tirou esse dia aí, né? O Dia das Mães, né? Mas eu declaro mesmo que pra mim o Dia das Mães é todos os dias, né? Graças a Deus. E estamos felizes, né? Porque passamos aí pelo menos um dia maravilhoso aí com nossos filhos, né? Eu, graças a Deus, passei um final de semana aí, ó. Ó, gente, top mesmo. Top das galáxias. Junto com a minha neta, minhas filhas. Foi maravilhoso. E quero dizer pra vocês que, às vezes, nós e youtubers, nós passamos por esse desânimo de prosseguir, né? Quem ainda aí não passou ainda por esse desânimo, fala aí pra mim nos comentários. Porque, olha, gente, vira e mexe eu tô passando por isso. Mas eu fico muito desanimada, sabe? Porque já tem dois anos já de canal. E meias horas, não chegou nem a dois mil ainda. E meus inscritos não crescem. E a gente fica um pouco desanimada, né, gente? Fica desanimada por isso, gente. Somente por isso. Aí eu penso assim, meu Deus, quando que eu vou chegar lá, né? Quando? Porque a idade, né, gente? Vai passando a idade. Nós vamos... a idade vai passando e a gente fica pensando quando, né? Às vezes, gente, no momento, a gente tá necessitado de chegar lá. Mas não é assim. Não é desse jeito que, às vezes, a gente pensa, né? Mas vamos prosseguir, né? Hoje estamos aqui, tô aqui falando pra vocês, né? O porquê desse sumiço meu aí. Mas vamos fazer aí o cafezinho e vamos prosseguir, né? Vamos prosseguir, não vamos desanimar, não. Vamos ver aonde aí que isso aí tudo vai dar. Mas é isso aí, gente. Vamos fazer um cafezinho gostoso aqui com a Mário, né? Porque eu gosto de um cafezinho e sei também que vocês gostam também de um cafezinho. Já coloquei aqui minha água no fogo pra ferver. Eu já coloco açúcar e já tá ali fervendo. Eu tampo a minha água pra ferver bem mesmo. Então já tá fervendo. Vamos fazer esse cafezinho. E esse é meu vídeo de hoje, tá bom, gente? Espero que vocês gostem, né? Vamos fazer, olha, a água tá fervendo, gente. Tá fervendo. E é bom, né, fazer esse cafezinho. Gente, agora é às sete e meia agora, tá da manhã aqui. E eu tô fazendo esse cafezinho gostoso. A gente tá lá, olha. Ok. Esse cheirinho de café de manhã, gente, é tudo de bom. É bom, né, a gente levantar e correr pra fazer nosso cafezinho. É maravilhoso. Aqui em casa vocês já sabem, né? Eu faço um pouquinho de café. Porque é só eu e meu esposo. Tá? Um pouquinho de café. Agora de mexer assim, gente, pô. O pó é esse dissolver, né? Na água. E dá tudo certo. Vamos de café. Hoje vai dar um sol tão bonito aqui. O céu tá lindo lá fora. Hoje eu acordei e já olho logo pro céu, né, papai? Ver como é que tá. E agradecer a Deus, né, pela noite. E eu vou torcer, gente. Sempre eu torço aqui, ó, um pouquinho no quadro. Vou aproveitar bastante, né, o restinho do café que fica aqui dentro, né, do quadro. Gente, olha, eu quero agradecer a vocês, tá? Por vocês estarem sempre aqui comigo. Nunca, né, vocês me abandonam, né? Porque eu sei disso. Tenho certeza que os meus amigos são fiéis. E Deus continue abençoando a sua vida, tá bom? E vamos que vamos, né? Nessa longa estrada da vida. Ai, eu já tô fechando a garrafa. Vamos botar um bolinho desse café juntamente com vocês e terminar, né, ó, o vídeo, né, gente? Vamos terminar esse vídeo. E daqui a pouco tem outro vídeo aí, tá bom, gente? Vamos que vamos, gente. Tintinho. Tintinho. Olha, cafezinho gostoso, né? Cafezinho gostoso, da hora, quentinho. Vamos tomar esse cafezinho. Ai, que delícia, gente. Gente, muito gostoso, né? Café é tudo de bom. Já tomou o seu café hoje? Não? Corre lá, faz o seu café, toma o seu café gostoso e vamos, né, viver esse dia intensamente como o Senhor nos deu Ele pra viver. Valeu e até o próximo vídeo. Tintinho.